Mulher sempre arruma um jeitinho de gastar, né? Nós bateu 50 mil no YouTube E adivinha? A doutora aqui, né? Adivinha Quer fazer balão, né? Quer ver os outros vincuentes fazendo Aí quer fazer balãozinho Só o balãozinho que nós já gastamos quase 50 real Né? Ainda mandou fazer um bolo O bolo ficou quanto, moço? 130 Pois é, agora então nós vamos lá passar e pegar o bolo Agora eu trago aqui É 50, 50 mil caro Tem que comemorar, entendeu? Tem que comemorar Não gastando, isso a gente não pode gastar Vamos passar que agora eu trago o bolo aqui pra vocês verem Chegou, moço, o bolinho da mulher aqui Você não faz esse bolinho pra ela aqui, ó Tá vendo? É 50 caro Eu quero saber em dinheiro, moço Quanto que foi esse trem? Já te falei 130 real Não? Tá certo, tá certo, olha lá Tá torto aí, moço Ai, meu Deus Nós vamos comer lá agora, moço Agora não, nós vamos Coisar os balão primeiro Aí depois nós comemos Vamos guardar de enfeite Ai, meu Deus do céu Que muito lindo meu bolinho, olha Gente, olha lá Hummm...